Queria que você mandasse um abraço para o canal, eu também sou nordestino do Charles. Eu também sou nordestino, um abraço para o Charles, né? Guerreiros, é isso aí, a gente vai vencer, mas a luta não pode parar. Vamos continuar clamando para que os nossos amigos, familiares, vizinhos votem em Bolsonaro. Um cheiro!